oi sabe oi cara mas que é muito mais que você viram certo eu tô jogando no Minecraft olha minha skin aqui ó ó ó ó o clio ó ó sou o pato donos gurizada eu tô jogando Minecraft é isso mesmo velho aqui a minha picareta parece que tá aqui ó meu picareta que nem quebra os blocos que eu quero quebrar velho e tá aí que tá a gente vai pegar um pouco de lápis velho se liga aqui velho tô dois diamantes eu tenho esse negócio que eu achei no chão velho e vamos fazer um dinheiro aqui para pegar o bagulho e topa aqui no skype vp é isso aqui velho vocês vão perder o tempo velho ó para opa para kit para kit luta é para kit luta eee eee que que bara escuta acho bom foi aqui a picareta de diamantes picareta de dinamondes velho não acho que de madeira vai mais rápido velho é vai mais rápido vamos pegar o level 30 aqui ligeirão acho não nós podemos comprar os potes lá só pegar um pouco de lápis aqui acho que vai ter o level 23 para não desagastar muito potes depois lá eita ó ó ó ó ó ó ser pobre é foda ó ó ó server tá lagado a internet não colabora nunca vamos quebrar picareta não quebra bloco é gold ó esse servidor é muito lagado velho não sou eu é demais esse servidor aqui deixa eu mandar aqui ó deixa eu mandar esse da armadura que eu vei que eu não vou usar nada agora vamos só vim aqui ó vou ver ver agora vamos na warp e lá comprar um diamante que eu achei esses dois no chão velho aparece fazer o nosso ó para do TD para warp shop para fazer uma picareta e ir lá encantar ela velho que esse momento eu tive nesse vídeo velho eu tô aqui no servidor de skycraft gurusano esse eu já pego em lagadinhos eu não tenho de torto vai ser aqui ó o vídeo normal velho comprou comprou pronto pronto aí comprou agora vou dar warp madeira para levar uma madeira para warp madeira e é isso aí gurusano tomei uma lagada aí também se vocês querem jogar comigo velho se comentem em baixo vou estar adicionando todo mundo que comentar vou pegar uma madeira cheia e bora lá na warp gurusano warp encantamento agora e se eu escrevo short tudo certinho gol de gg ou gol de pélpico só quase fiquei bem bugurizada mentira mentira perdão hehehe o meu carerato primeiramente não olha aqui cara vamos fazer uns pau aqui ó hum você é pobre demais velho a internet é muito ruim velho deixa eu pegar os lápis já aqui para não usar a comprar porque não é poupador aqui comecei a jogar agora velho como vocês viram eu não tenho nada estou fazendo minha primeira picareta vips que eu vou comprar aqui ó vamos comprar aqui o bagulho ó vamo pá compa tio compa 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 meu se deu pra compa eu vou acabar outro lugar que os caras são ratos velho os caras vêm aqui roubar o cara velho teus po' né pego um leve outro encerramento velho teus pa' nem pega o leve outro hini também meeee vai conseguir consegui curiosar neus guri só acho que eu peguei o leve outro encerramento tem que voltar lá agora vão fazer isso aqui ó vou explicar ai tá que eu fizeram a outra só tem um Breaking 3 meu deus meia qualquer item aqui pra me cantar aí troca ai mano não vou ter leva putz 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 o cara vem aqui no vídeo cara todo cagado mas deixa eu pensar um agulho pra fazer então vai pegar um level velho para o arp lápis bora lá olhada o vídeo que me provisou tudo enrolado aqui é o manecrafton eu não tenho nem a pote nem nada eu consigo tempo lá pra cima que os carcavou com a turma o bando condenado os caras que as picareta de dima lá o cara só clica lá escreve uns 200 bloco que as picareta vip eu aqui na minha humildona aqui ó acho que quebra os bloco velho você ficar aqui não me deixa na mão pegar level 33 vamos falar e não sabe a picareta demais ó a vida de pobre assim o cara começa agora tem nem dinheiro que já tinha nem dinheiro pra comprar em banho de encantamento frasco de encantamento vamos ver assim mesmo vou ligar aqui pra pegar um level 32 pra lá trocar o bagulho não sei se troca não sei se é assim velho não me lembro de jogar isso aqui muito tempo atrás então ligado mesmo que ficou pouco comprido mas só tô mostrando aqui o comecinho vou gravar vários vídeos hoje passando com o tempo tá ligado aqui não toma dano cara vem aqui já aproveita já faz um dinheiro aqui agora vamos lá vamos lá bora ai galera eu esqueci o medito das lá deixa essa preda aí pra quem quer preda pegar lápis aqui ó pica aqui de metrezão piatezão quebra todos os blocos opa só vou falar e tenta tá bom vamos lá bora o arp quem quer também tudo de gego já as gurias meu nem tô com esse negócio aí de tipo aquele anti-cheat lá velho tem que botar isso aí quando eu jogava se eu me lembro que eu tinha oi tá para de bocadinho ó vamos ver se ai tem que eu acho que vamos ver se vai mudar o encantamento eu tô só tô só tô só tô aqui ó tem silk touch esse negócio é bom ó bora vinho você é tesão piato não é bom 4 velho tomate cruz oiá 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 que eu tô falando é isso que eu tô falando e brilhada vou usar essa picareta aí vou lá vou lá para o arp lápis vou procurar uma pote no mesmo vídeo aqui não é que ficar os vídeos de 20 minutos aqui velho procurar um terreno aí olha o cara ali ó o fudiba não é fudida tudo até a espetura de escadinhos aqui velho mais de pirata aqui ó como é que vai ó um para só lá embaixo não achei que já era o final o papel final eita bugou um mini-crash não tem permissão eu falei pra vocês é os gurias quem joga o mcp do século 21 é que vai fazer a agulhada não sei então aqui ó trabalhando pedreiro ó trabalhar ali a mão de você usar o sapo melhor como é que vai rápido ó ó vou cantar outra picareta de gima depois com 4 de coisa dessa quebrar velho já sabe né gurizada vou meter junto com eficiência 5 um break eu vou botar 3 4 5 6 7 quando tiver 9 nós faz um daquele negócio lá como é que chama um bloco de diamantes lá que vai mais um bloco de lápis vai mais dinheiro ó a velocidade que o cara quebra ali é melhor escuta buri é bom e não sei se existe um jeito rápido de fazer isso aqui ó tem que botar no vídeo aqui ó um um peque vamos ver quantos vídeos já quantos minutos tá de vídeo aqui já me tá 10 minutos já o negócio então falou gurizada eu vou deixar pro próximo velho se pedindo aqui que você tá 10 minutos já o negócio é que você tem que fazer um vídeo 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 que você tem que